Dilma Rousseff foi ao plenário do Senado para se defender contra as acusações de que teria cometido crime de responsabilidade quando editou decretos de crédito suplementar sem aprovação do Congresso e no atraso de pagamento a bancos públicos. Antes de ser questionada pelos senadores, Dilma falou por mais de 45 minutos na tribuna. Voltou a afirmar que não cometeu crime e que não desviou dinheiro público e cumpriu a legislação. Esse processo de impeachment não está praticando a justiça. Eu não atentei em nada, em absolutamente nada, contra qualquer dos dispositivos da Constituição que, como presidenta, jurei cumprir. Não pratiquei ato ilícito. Está provado que não agi dolosamente em nada. Os atos praticados estavam inteiramente voltados ao interesse da sociedade. A senadora Ana Méria, do PP do Rio Grande do Sul, disse que a presença de Dilma no Senado legitima o processo. Esse é o momento mais importante deste histórico julgamento político. A defesa de sua excelência ao participar de todo o processo, aceitou a legalidade do impeachment, que lhe foi assegurada também em todos os momentos, ampla defesa. Todas as contestações foram respondidas tempestivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Não se ignora também a generosidade do país e das instituições, com as garantias asseguradas na sua defesa. Aliás, muito maiores do que aquelas concedidas no impeachment de Fernando Collor, hoje aqui também juiz. A sua presença aqui legitima o julgamento. No processo, já foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa. Depois das perguntas dos senadores, a Dilma Rousseff devem falar advogados das duas partes. Os parlamentares terão a palavra por até 10 minutos cada. Após a discussão, o presidente da sessão leu o relatório resumido com os argumentos da acusação e defesa. Após esse rito, tem início a votação. Se pelo menos 54 senadores dos 81 votarem a favor do impedimento, Dilma é afastada do cargo e Michel Temer assume de forma permanente.